Música 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 Fui Música 3 1 2 3 3 4 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Carro, carro. Passei, passei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Bastante! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BOARÁ A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Vamos lá. 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 Bora! Ah, é foggy! Ah, é nada, é fogado! Ah, é nada, é fogado! Ah, é nada, é nada! Ah, é nada, é nada! Ah, é nada! Ah, é nada! Ah, é nada! Ah, é nada, é nada! Ah, é nada! Ah, é nada, é nada! Ah, 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 é nada! Bora, vamos se baler Vamos, vamos Vamos lá. Carreguei a árvore, passei reto. Carreguei. 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 Se vi não mais no coração. Só A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esquerda! 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 Ok Afe ma, temi vi Fiii leit Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.